Presidente, apesar da proposta ter sido do presidente de fixar em 2 bilhões o fundo eleitoral, o presidente tem pensado em vetar esse montante. Mas de ontem pra cá, ele tem dito que não poderá vetar porque poderia sofrer um processo de impeachment se vetasse. Isso é pertinente? Tem um histórico maior dessa história aí, Jeremir. Até ontem o presidente me citou na live dele, que ele costuma fazer todas as semanas, falando que eu seria bobinho por ter criticado a proposta de orçamento mandada pelo governo, porque inicialmente o governo tinha mandado no projeto de lei orçamentário, pra 2020, um aumento de 500 milhões no fundo eleitoral. A proposta que o governo mandou originalmente previa 2 bilhões e 500 milhões de reais pro fundo eleitoral, que é um aumento de 500 milhões, um aumento real de 500 milhões. Na última eleição tinha sido 1,7, 300 milhões foi inflação, esses 500 milhões o governo adicionou. Eu critiquei, eu denunciei, falei que o governo, apesar do discurso crítico em relação ao uso dos recursos públicos, tinha mandado um aumento e o principal beneficiário desse aumento seria o PSL, o partido do presidente da república. E aí a equipe econômica respondeu dizendo que não, que na verdade tinha sido determinação no TSE e que o Ministério da Economia tinha feito os cálculos do fundo eleitoral com base nos dados do TSE. Eu entrei com requerimento de informação pro Ministério da Economia, pra saber o que o TSE tinha mandado pro Ministério da Economia e qual o cálculo que o Ministério da Economia tinha feito. O Ministério da Economia, na hora, percebendo que ia ter que revelar os dados, voltou atrás e falou que tinha errado, porque na verdade o valor era de 2 bilhões de reais e mandou a correção, a mensagem modificativa pro Congresso Nacional e pro relator Domingos Neto, modificando o fundo eleitoral pra 2 bilhões de reais. Então, primeiro, o governo tentou aumentar em 500 bilhões de reais o fundo, fingindo que ninguém ia perceber, achando que era só uma correção pela inflação, mas a gente não teve uma inflação gigantesca dessa, a gente não tá no governo Sarney, né? E, segundo, o presidente da república queria, sim, aumentar, o principal beneficiário do fundo eleitoral seria o PSL, tanto que é fundo eleitoral que o PSL, que o, perdão, porque os parlamentares que vão pro Aliança pelo Brasil entraram com a ação no TSE pra saírem do partido e levarem o tempo de televisão e o fundo eleitoral junto, então se o presidente da república não tivesse preocupado com isso, ele teria proibido essa ação, a gente sabe que o partido sem ele não existe, e o outro ponto é que ele ainda critica as pessoas que criticaram essa manobra dele em relação ao fundo eleitoral e diz que se ele vetasse sofrer o impeachment. Não, vetar trecho de orçamento não é crime de responsabilidade, é prerrogativa do presidente da república, exercício regular do direito, ele não pode ser processado por causa disso. Ficou muito esdrúxula essa desculpa de que ele poderia ser processado, não deu pra entender, ele citou o artigo da Constituição, mas o artigo da Constituição não existe. É a mesma coisa quando o ministro supremo declara uma inconstitucionalidade pela dignidade da pessoa humana, né? Sim, sim, absolutamente genérico. Exato, eu posso também falar que eu cometo crime por qualquer coisa porque eu poderia estar tentando contra a democracia, ah, eu votei, o argumento dele, né? Eu poderia estar tentando contra o exercício dos direitos políticos ao vetar o fundo eleitoral. Não, você não está acabando com a eleição, você não está proibindo doação, continua tendo doação de pessoa física, continua a lei, continua prevendo o financiamento público e o Congresso Nacional pode vetar a decisão do presidente depois que ele tomou essa decisão. Então não tem como ter crime nessa decisão. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível pra você que quiser. É isso aí, compra um livro que está muito maruxo.